Réveillon na Avenida Paulista terá Daniela e a Mercury, Eucida e Eduard Elza Soares. Quem morre primeiro? Fecha do ano no principal palco de São Paulo. Terá 12 minutos de queima de fogo. 12 minutos de fecha para o próximo povo aí. Na Avenida Paulista 2017 chegará a voz de Daniela e a Daniela Mercury, sempre a desconhecida, mas já notável entre o público do estardalhaço e polêmicas, que ela tenta sempre se renovar com polêmicas e não com música menor. A cantora baiana fará a contagem regressiva no show da Avenida, da Virada do Ano, no principal palco de São Paulo. Elza Soares, outra também recêntrica, que também só vive de polêmica na época dela, e o rap emicida. Dupla sertaneja Edson e Hudson, que vão ser esquecidos daqui a pouco tempo, e outros destaques da programação do Réveillon Paulistano. Serão 12 minutos da queima de fogos para o santo, para alguma coisa aí, alguma entidade, algum tipo de artifício humano aí, de pagão, por aí, pagão, eu estou para o inferno. Para saudar o ano novo, é isso mesmo, Deus Deus.